A Secretaria de Agricultura Paulista fez um pedido de urgência ao governo federal para uso de um fungo que combate o carrapato estrela. Uma pesquisa do Instituto Biológico de São Paulo atestou a eficiência do produto contra a transmissão da febre maculosa. Nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas confirmou mais duas mortes por febre maculosa. A cidade do interior paulista chega a cinco óbitos causados pela doença desde o início do ano. Os problemas com a febre maculosa não são recentes. Dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde indicam que São Paulo registrou 62 casos e 47 mortes só em 2022. Existe um intervalo muito curto para a administração da medicação. São poucos dias que o médico tem para, a partir das suspeitas, já introduzir a antibiótico-terapia específica. Então, existe um tratamento, mas ele deve ser ministrado precocemente. Tão logo se suspeite, tão logo você tem esse histórico de visita a áreas com presença de capivaras, cavalos, picadas de carrapatos. Há seis anos, o Instituto Biológico de São Paulo, em parceria com alguns municípios, estuda a eficiência de um fungo que combate o carrapato estrela. O êxito da pesquisa motivou a Secretaria de Agricultura do Estado a solicitar a utilização do produto ao governo federal. O que nós temos observado ao longo desses anos de trabalho é que a aplicação estratégica no período das águas elimina de forma consistente a população adulta e impede que o parasito complete o ciclo. Então, chega no final da estação das águas, eu não tenho aquela explosão de micoins, que são as larvas. Por quê? Porque os adultos, mesmo que eles tenham se alimentado e procurado o solo para o vipô, eles acabam sendo mortos pelo fungo. A febre maculosa é considerada uma doença rara e de baixa frequência, mas apresenta elevada taxa de mortalidade. A emergência na aprovação do uso deste produto biológico em parques urbanos e em propriedades rurais pode contribuir para salvar vidas. Nos gramados, onde a aplicação é viável, a gente está conseguindo fazer uma barreira muito boa. Então, isso permite que o munícipe tenha um pleno usufruto da área com bastante segurança.